Fala Tricolada! Beleza, vamos fazer análise aqui dessa derrota do Fluminense na Taça Libertadores para o The Strongers 1x0 lá em La Paz, altitude, time do Fluminense todo modificado, desentrosado, cheio de garotos com esquerdinha na lateral esquerda, Thiago Santos de volante fazendo passes longos, o Fluminense optou pela escolha mais difícil, que foi os passes longos, dados pelo David Braz, pelo Manuel, pelo próprio Thiago Santos, a escolha também pelo Pirani no meio de campo não é a mais acertada, porque o Pirani continua com aquele mesmo erro de formação, alguém deveria ter orientado o o Pirani, que jogador de meio de campo tem que distribuir o jogo, tem que participar da jogada, mas a característica dele, ele até fez um primeiro tempo não tão ruim assim, foi um dos que mais correu no primeiro tempo, mas não dá, tem que dosar, tem que distribuir o jogo e o Fluminense tinha que manter essa bola no meio de campo para poder respirar, aí você toca, toca e curto, chega um, toca, aproxima, e o Fluminense fez, principalmente no primeiro tempo, muita ligação direta dos zagueiros, do Thiago Santos também, cismou que é lançador, parece que está jogando tijolo para o pessoal do ataque, meu Deus, que volante sofrível, hein, camarada ainda arrisca a dar passe longa, mas o jogo não era esse, e o Fluminense teve muito azar, teve muito azar mesmo, de tomar um gol logo com cinco minutos de jogo, aí que deu uma quebrada, é, no que foi planejado pelo Fernando Diniz antes da partida, também eu vi o Fernando Diniz muito nervoso na beirada do campo, gritando com os garotos, coitado do esquerdinho que estava ali na beirada do campo, pirâmide saiu até no intervalo do jogo, ele fez umas modificações ali interessantes, é, acertando em algum momento quando ele colocou o André no meio de campo, depois errando ao tirar o David Braz e colocar o André na zaga, eu acho que o André estava melhor um pouquinho mais à frente, no primeiro tempo o Martinelli não participou tanto do jogo e nem da entrada da área, ficou jogando muito atrás ali, praticamente colado no Thiago Santos, ele também acertou depois de ter tirado o Thiago Santos, claro, com a entrada do André naquela função ali, o Arias entrou, é, fazendo a função do Pirani, entrou até bem, indo para os dois lados do campo, depois o Arias foi para o lado esquerdo, quando entrou, quando saiu o menino Isaac, né, aí o Arias foi fazer a sua função ali na ponta esquerda, eu acho que deveria ter mantido ali o Arias ali, ele também no segundo tempo colocou o Arthur para cadenciar o jogo, porque o jogo pedia isso, o jogo pedia um controle no meio de campo, a posse de bola, até para o Fluminense respirar, é complicado, é difícil, é difícil analisar esse jogo, ou fazer uma crítica desse jogo, o Fluminense praticamente, o Fluminense não deu um chute na direção do gol, se desse, talvez a bola até entrasse, o Fluminense não conseguiu acertar o gol, o JK logo no começo do primeiro tempo deu dois chutes para fora, o Lerê também se movimentou bastante, mas errou muito, faltou para o Fluminense acertar o gol, chutar em direção, e a equipe do The Strongest, por conhecer, por saber o peso da bola, que é uma altitude, a bola pega velocidade, principalmente quando fica no gramado, os caras do The Strongest chutavam tudo da entrada da área, 15 chutes na direção do gol, na direção do gol é porque a gente tem um monstro, um monstro debaixo da trave que se chama o Fábio, o gol que o Fluminense recebeu lá, sofreu aos 5 minutos, não foi culpa dele, foi até um lance surpresa, o camarada se antecipou aos zagueiros do Fluminense e pegou na bola de uma forma meio espírita, no primeiro pau ele chutou, a bola entrou, aí depois disso eles tiveram várias chances de ampliar o placar e fazer 2x0, 3 até 4, mas a gente estava com um goleiro danado, um goleiro do Fábio pegou tudo, jogou até de líbero em algum momento, se antecipando, participando ali da intermediária do Fluminense de algumas jogadas, partidaça, mas só que eles entendem, eles entendem a altitude, entendem o peso da bola, o Fluminense fazendo passe longo, essa bola é longa, meu amigo, se ela chegar antes do receptor, ela quicar no gramado, ela espia, tu não pega mais, aconteceu isso com o área uma ou duas vezes, então passe longo não é o ideal na altitude, e a molecada ali, deu o Diniz gritando com os jogadores que estavam fazendo a sua estreia com a camisa do Fluminense como titular, Isaac, o esquerdinha, acho que o time não fez um jogo, porra, ruim, não, o Fluminense teve alguns momentos que ele conseguiu equilibrar, mesmo com a altitude, mesmo com o time desentrosado, mesmo com o time repleto de garoto, o Fluminense conseguiu fazer o seu jogo, principalmente no segundo tempo, o segundo tempo do Fluminense foi até melhor do que o primeiro, aí o Destronga se posicionou mais para os contra-ataques, a zaga do Fluminense deu alguns vacilos ali, alguns botes errados, David Braz, até mesmo o Manuel em alguns momentos, eu senti falta dos laterais novamente, eu acho que o Guga deveria participar um pouquinho mais da partida pelo lado direito, se limitou muito a marcação, assim também como o esquerdinha, no segundo tempo que o esquerdinha subiu um pouquinho mais, ficou na intermediária adversária participando de algumas jogadas, o Fernandes fez o que achou que fosse possível, eu não concordo com a entrada do Alain, acho que não era jogo para o Alain, como também não era jogo para o Pirani, por conduzir muito a bola, também não era jogo para o Thiago Santos, o Edinho que foi relacionado para a partida, o coitado viajou, foi lá para a Bolívia, respirou mal e nem para o banco de reservas ficou, acho que o Edinho poderia ficar ali, acho que a escolha do Thiago Santos era a pior possível, mas o The Strong deu vários chutes, no finalzinho ali, 45 minutos, o momento que o Fluminense tomou mais sufoco foi aos 45 minutos do segundo tempo, que teve uma sequência ali de 45, 46, 47, que o Fábio começou a fazer um monte de milagre, defende dali, defende lá, bola bate na trave, teve dois ou três lances do The Strong que a bola bateu na trave, daí você vê assim, o Fluminense chutando para o gol, mas chutando fora, chutando torto, e não acertando a meta adversária, o goleiro Ficarra, acho que é o nome do goleiro boliviano, praticamente não fez uma defesa na partida, assistiu o jogo, só vendo a bola passar por cima da trave, e a gente vê a equipe boliviana acertando a meta e o goleiro Fábio pegando tudo, uma das maiores atuações que eu vi de um goleiro vestindo a camisa do Fluminense, a gente pensa que a equipe boliviana mandou no jogo, cara, acho que se tivesse o time titular, vamos lá, se tivesse a equipe titular, Cano, Canso, a rapaziada que ficou aqui no Rio de Janeiro, se o André tivesse começado o jogo, o Ares tivesse começado o jogo, certamente, na minha opinião, o jogo teria grande chance de terminar empatado, até com uma vitória do Fluminense, mas é que a gente tem que poupar, tem que poupar, a decisão foi acertada de deixar uma rapaziada no Rio para ir direto para São Paulo para pegar o Corinthians, e a decisão foi acertada de deixar o André no banco de reservas e o Ares também, e de apostar nos garotos, a decisão foi acertadíssima, perdendo por 1x0, cara, dos males o menor, pelo menos o saldo não foi lá para a casa do chapéu, pelo menos o jogo foi 1x0, o River Plate jogou contra eles lá na altitude, perdeu 3x1, tomou 3 gols, o Fluminense só tomou 1, então a decisão foi acertada, e se o time do Fluminense estivesse com o time titular, e não tivesse esse problema do desgaste, de ter que poupar jogadores, o Cano já está cansado, o Ares também, o Ganso, os que ficaram de fora, se não fosse isso, claramente o Fluminense poderia sair vitorioso lá da Bolívia, mesmo com a altitude, e mesmo com a equipe, rapaz, ficou bem nítido para mim, que em alguns momentos, mesmo com o Fluminense com um time prático, todo reserva, somente o Fábio como titular, a equipe boliviana até respeitou o Fluminense em alguns momentos, respeitou, não foi aquele time tão agressivo como foi contra o River Plate, quando joga em casa contra times brasileiros, teve alguns momentos ali, quando o Fluminense tinha bola, eles recuavam, faziam linhas defensivas, apostaram, principalmente no segundo tempo, apostaram muito nos contra-ataques, isso mostra um respeito. Então, para mim, dos mares o menor, a derrota por 1x0, era com o time todo reserva e cheio de garotos, era previsto a derrota do Fluminense, atuação incrível do goleiro Fábio, vou falar no próximo vídeo, que é o vídeo de análise dos jogadores, foi uma experiência maravilhosa para os jogadores, tanto para o Esquerdinha, como para o Isaac, o JK, o Lelê, os moleques que entraram nessa partida, o Cauã e o Elias, que entrou no segundo tempo, mas foi uma experiência que vão guardar para o resto da vida, e é para o amadurecimento desses garotos, vão ficar mais amadurecidos, e mais experientes com essa ida até a Bolívia, jogar na altitude, e jogar ali, em alguns momentos do jogo ficou parelho, e mostrar a qualidade desses jogadores. O Arthur também, que entrou no segundo tempo, é importante para a molecada, e a Libertadores continua, irmão, tem jogo contra o River lá no Monumental, depois tem o jogo que é o mais importante, que é o esporte cristal no Maracanã, esse jogo, a obrigação é de vitória, e com certeza, a gente consegue a nossa classificação aí, para as oitavas de finais, está bem perto. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo. Flui! Tchau! Tchau!